A Secretaria de Saúde em Sorriso abriu o pré-cadastro para imunizar caminhoneiros moradores do município contra a Covid-19, iniciando com os que têm 59 anos. Uma equipe técnica está fazendo um levantamento para comprovação de moradia. O secretário municipal de saúde de Sorriso explica como vai funcionar o processo. Aqui no município de Sorriso nós começamos a cadastrar os nossos amigos caminhoneiros, os motoristas que estão inclusos no Plano Nacional de Imunização. Estão fazendo cadastro no site da Prefeitura Municipal, por ordem de idade, em ordem decrescente, nós já estamos chamando, agendando e vacinando os caminhoneiros. Então nós terminamos praticamente todos os grupos prioritários aqui no município, começamos já a vacinação por idade, sem comorbidade. Estamos vacinando também essa semana os trabalhadores da limpeza pública, garis, entre outros, também os trabalhadores da assistência social, e agora para finalizar os nossos caminhoneiros. E assim nós devemos fechar todos os públicos prioritários que o Plano Nacional de Imunização traçou para esta vacinação, essa campanha de vacinação contra a Covid-19. E para os motoristas que não têm internet, a orientação é procurar uma unidade de saúde da família mais próxima da sua residência ou agente comunitária de saúde. E é isso. Para mais informações, acesse o nosso site. Até mais!